Pai, amante, espera um pouco Deixa que se canse Esse desejo louco de teu corpo Deixa que se estanque o canto rouco de paixão Que noite sem fim, só luz sem mim dilacerante Se abriu nas duras papas Nas mortais escapas Nos furores nossos por risaus Da carne nas sangrentas Podas só terás Meus ossos saturnais Destroços desse amor fatal Música Ai, amante, espera um pouco Deixa que se canse Esse desejo louco de teu corpo Deixa que se estanque o canto rouco de paixão Que noite sem fim, só luz sem mim dilacerante Sim, amante, as duras papas Nas mortais escapas Nos furores nossos por risaus Da carne nas sangrentas Podas só terás Meus ossos saturnais Destroços desse amor fatal Atá 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 Obrigado.